Música 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 E nós aqui de novo, galerinha, olha nós aqui de novo, galerinha, é ele, o Shrek, é o Shrek aí de novo, galerinha, eita, nós foi mais um boss, é ele, quem é ele, quem é esse ali, quem será, é ele, o Ogrim mais bonito e mais charmoso aí, dos desenhos animados, Shrek, vamos pra mais um boss, galerinha, vamos que vamos, vambora, vamos partir pra mais um boss, galerinha, com o Shrek, e é isso aí, esse Ogrim tão bonito, tão cheiroso, vamos que vamos, galera, lembrando, chinelada no joinha, galerinha, olha a chinelada no joinha, hein, isso aí, vamos partir, vamos enfrentar esse dragão aí, galera, É um dragão aí, galerinha, não é a esposa do burrinho, é outro dragão, isso aí não é a esposa do burrinho, ó, rabadinha, dá rabadinha ali, não é a esposa do burrinho que faleceu, galera, infelizmente, esse é outro dragão, vamos lá, Nossa, o cara vem aqui, bicho, bicho, que chica ali, vai, morreu o outro ali, morreu esse aqui, morreu tudo, agora eu vou, Que loucura! Tome-lhe! Tome-lhe na cabeça! Tome-lhe também! Tome-lhe também! Tome-lhe! Espera outro grandão! Grandão-zão-pim! Ah, grandão! Vem lá! Vem logo grandão! Não vai vir tão bom! Então vou embora galera! Então vou correr! Será que não veio? Corro! Pronto! Corro! Não veio? Corro galera! Vamos lá! Shrek versus dragão mau! Você é mauzão hein galera! Você é o dragão mau! É a esposa do porril não! O dragão faleceu! E... Pimba! Pronto galera! Finalizado! Mais um boss derrotado! Por ele! Shrek! Eita! Isso aí galerinha! A gente volta aí! No próximo boss! Beleza galerinha aí! Até o próximo! Fui!